Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a MMORPG, tá aí com dois aqui no canal do Waka, mais do que prazer ter vocês comigo Galera, do vídeo de hoje a gente vai continuar nossa campanha aqui, espero que agora a imagem esteja sendo capturada aí pra vocês e a gente consiga mostrar Infelizmente a gente teve um problema no último vídeo, mas antes de mais nada eu quero pedir pra você descer aqui e deixar aquele like Se você curte essa série, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios e dizendo o que você acha que a gente deveria fazer aqui, tá bom galera? Galera, é o seguinte, tá? Tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês, já que o último episódio não funcionou direito Deixa eu só regular aqui um pouquinho galera, o meu áudio tá um pouquinho baixo, vou colocar em 100% aqui, vamos ver se vai Certo? Deixa eu ver, agora foi, beleza, ok, pelo menos eu estou ouvindo, pra vocês tá bem baixo né, deixa eu ver Vamos dar respawn aqui nos kobolds, inclusive a gente tem que dar um jeito nisso aqui Ah, tá bom né, tá bacana, tá bacana, ok Os efeitos estão aparecendo aí pra vocês O que que acontece galera, o que que nós fizemos no último episódio, tá? Ah, eu implantei esse NPC aqui, tá vendo? É o NPC kobolds, tá vendo? Ele é o Swift Ah, salvo engano, esse mago aqui ó Não você, esse mago aqui ó, manda pro Swift, tá? Manda ele, a galera fazer uma visita aqui no Swift Ah, e o Swift ele tem algumas missões, que missões são essas? A primeira missão é justamente destruir kobolds aqui dentro Oito kobolds pelo menos, tá vendo? E aqui dentro galera, a gente tem dois kobolds elite Um é nível 3 e outro é nível 4 Esse aqui é o nível 4, se eu não me engano Não, esse é o nível 3 Nível 4 é aqui ó Quanto maior o nível deles, maior eles ficam né Esse aqui tem 22 de health, tá vendo? Já esse aqui tem 16.9, tá vendo galera? Então, esse aqui são... É a área kobolds, eu achei que ficou uma área bem legal Eu acho que ficou um tema bem bacana galera Porque quando nós construímos isso aqui Lembra que a gente colocou uns cercos aqui Colocou uns canhões, né? Parecendo que tá protegendo as muralhas da cidade Pois bem, a ideia é que aqui seja mais ou menos a mesma coisa Tem um certo muro aqui Eu deveria ter feito de pedra, mas enfim, foi desse jeito A gente fez uma cerquinha aqui ao redor Tem a entrada aqui pra área dos kobolds Achei que ficou bem bacana, bem temático isso aqui E aqui dentro justamente eles estão construindo Coisas de cerco aqui pra invadir a cidade Então basicamente, esse kobold aqui é o kobold amiguinho Que quer evitar briga E tá dizendo pra galera simplesmente ir lá derrotar os líderes Já que é os líderes que é o problema, certo? Além disso, essa área aqui nós já tínhamos Aqui era uma área que a gente já tínhamos Eu só dei uma incrementada nela aqui Um pouquinho na questão do ambiente mesmo Tá bom? Eu também tentei dar uma melhoradinha aqui na rota Da galera andando até aqui Acho que isso aqui faz toda a diferença do universo E aqui galera, a gente não trabalhou nada ainda Tem outra região nesse lado aqui pra gente trabalhar E o que que acontece galera? Eu comprei essa região aqui? Tá bom Me arrependo, a gente não vai usar aquela região ali não A gente vai usar outra E o que eu tava comentando com vocês no último episódio é o seguinte Talvez vocês não tenham visto, né? Mas a verdade é o seguinte galera Se a gente vier aqui em reports, né? E vier aqui em TOLF Aqui nos pensamentos da galera Tem muita gente reclamando Principalmente essa... Aqui tava pior até Agora até melhorou Mas a galera tava reclamando muito pesado Que esse lugar aqui ele tá muito crowded Tá vendo? Muito crowded Então tem duas E além do mais Quando a gente clica aqui, né? É que agora a gente já incrementou mais um servidor aqui Então o nosso limite aqui tá em 1.200 A gente tem 700 usuários logados Nessa região Nesse momento a gente tem 823, 824 Tá vendo? Então nessa região aqui a gente tem 700 usuários logados Mas a gente tava tendo mais de 800 usuários logados A galera tentando logar E não tava conseguindo Então isso aqui era um grande problema pra gente Então qual que é o meu pensamento aqui, galera? Eu sinceramente acho que nós temos que ter mais uma cidade inicial Tô pensando em fazê-la mais ou menos nessa região aqui, certo? Uma cidade inicial nessa região Que inclusive manda a primeira quest pra matar aranhas aqui, né? E não os kobolds Pra ver se a gente elimina um pouco ali a área dos kobolds, né? E também criamos um local nível 1 nessa região aqui Por quê? Essa região aqui vai ser outro local nível 1 pra galera dar spawn E começar a jogatina nesse lugar Pra dar uma aliviada no servidor desse lado, certo? E daí galera Aqui já vai emendar com essa outra área aqui E nessa outra área aqui nós já vamos ter, né? Mais quests, mais missões aqui nível 2 Eu acho que fica bem bacana, tá bom? Bem bacana E talvez essa região aqui também possa até Inclusive ser uma região nível 1 nesse canto Aqui a gente pode fazer uma mini cidade nível 2, certo? E daí emenda com missões desse lado aqui nível 2 Acho que também fica bem temático, bem legal Bem divertida a nossa jogatina dessa forma, certo? Então, bom Contei pra vocês quais são os nossos planos Aqui, cara, aqui tem cada vez mais gente logada, tá vendo? Isso aqui vai ser um problema gigantesco Enfim Deixa eu criar uma cidade aqui então, galera Eu vou criar mais uma cidade portuária aqui nessa região Deixa eu ver como é que eu vou fazer ela aqui Eu já volto com vocês, um segundo Ok, galera Nossa, demorou um tempo pra montar isso aqui, tá? Mas isso aqui é a nossa nova cidade Nosso novo spawn point aqui Eu já coloquei um spawn point bem... Cadê? Meu Deus, perdi o spawn point, cadê? Não coloquei spawn point Oh no Ah não, tá aqui, galera Ufa Tá aqui, tá? Tem os NPCs de treinadores estão todos nessa região aqui, ó Tem o mago aqui Tem o paladino aqui E a trance tá aqui, ó Tá vendo? As três classes que a gente tem Além do mais Eu coloquei um NPC de missão bem aqui, tá vendo? Esse NPC aqui ele vai começar a dar missão A galera pode começar a dar spawn aqui também Bem como lá do outro lado Então esse lugar vai ficar um pouquinho mais simples Nas missões aqui, galera Olha só Coloquei um monte de missão pra galera conhecer o lugar aqui, né? Sempre é importante Inclusive esse NPC deveria estar ali Consigo te mover? Acho que não, né? Consigo, ok Beleza Deixei esse NPC aqui perto da entrada Pra galera já pegar a missão e já saber o que faz, né? Pronto É muito melhor assim Então a galera dá spawn aqui Conversa com o NPC Já vai fazer algumas missõezinhas aqui Tem uma missão, galera Que é mandar matar crocodilos aqui Lembrando que os crocodilos Acho que eu nerfei eles, né? Então acho que tá sem problemas Depois a próxima missão é justamente conversar com Nossa amiga Tranta aqui de cima Que vai dar tanto missões aqui pras aranhas Quanto missões para os kobolds, tá bom? Então essas coisas estão acontecendo aí E eu espero que dessa forma, né? Esse lugar aqui fica menos crowded Deixa eu dar uma olhada Eu gostei bastante desse lugar Desse cenário Pra ser muito sincero Talvez eu não... Uh... Tô com menos usuários logados? Pior que tô, galera Tem uma galera desistindo aí Não sei porquê Depois a gente vai olhar isso Fazer upgrade O que dá pra gente fazer, galera? Eu posso melhorar o combate? A galera que gosta de combate aí, né? Ah, acho que eu gosto da ideia Ok Dá release aí, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui também, galera Como é que tá na questão aqui Não, no game menu Aqui em overview Como é que tá a questão do advertising As campanhas estão rolando ainda, né? Beleza Nosso rating de MMO tá muito bom Ok A galera parou de falar um pouco da gente Que não é o ideal Beleza Tranquilo Mas por enquanto tá aí, né? O que que daria pra gente fazer, galera? Daria pra gente tentar melhorar esse caminho, né? Que tá bem livre até aqui Isso seria bem ruim Na real Parando pra pensar aqui Seria legal Pra gente completar esse caminho aqui, tá? Seria Bacana que a gente trouxesse ele pra cá, assim Assim a galera poderia Teria algumas opções aqui de caminho, né? A gente pode, inclusive, colocar missões aqui depois Alguma coisa desse tipo Não tem problema nenhum E agora, quanto a decoração Eu acho que eu quero colocar mais algumas árvores Talvez Vamos ver aqui Que é a primeira coisa que a gente quer fazer Pra dar uma Pra dar uma ideia de que Tem mais coisas aqui por aqui, né, galera? Aqui não Aqui a gente pode colocar uma conífera Não gosto da ideia Gosto da ideia Mais um aqui também Ok Legal Outra coisa que dá pra gente começar a espalhar Talvez algumas plantinhas daqui até lá Plantinhas sempre são boas ideias, né? Tá vendo essas plantinhas aqui? Acho que são exatamente essas, né? Ok? São sim Eu gosto dessas plantinhas Na real E eu acho que seria uma boa ideia Espalhar elas Igual eu espalhei No caminho lá de trás, tá? Porque, galera Isso aqui Costuma fazer com que a galera Ache o cenário bonito, né? E achar o cenário bonito É uma das coisas Interessantes É isso Não sigam Não sigam a estrada Porque sigam a estrada É uma das coisas É uma das coisas que pode Nos ajudar aqui No rating do MMO Nosso rating já tá ótimo Então tá perfeito Poderia ser melhor Mas por enquanto é isso, né? E até aqui Poderia colocar umas plaquinhas Acho que ficaria legal Essa entrada aqui Dessa cidade Ficou muito legal, galera Ficou muito legal O cara vem chegando aqui Além de ter essa entrada Essas duas torres aqui Né, galera? Olha que bonito isso aqui As duas torres aqui Na hora que ele vai saindo Olha isso E ele dá de cara Com essas roseiras aqui Com as placas Apontando pra um lado e pro outro Lá no fundo, ó Tudo fechado, certo? Eu coloquei um farol gigantesco aqui Tá vendo? Esse farol aqui Em teoria Ele controla a entrada E saída de barcos Aqui, né? De navios Tudo bem Que isso aqui tá virado Pro lado errado E ele tá virado pro outro Mas tudo bem Ai, ai Será que tem como modificar? Na real tem, né? Eu quero Eu quero Rotacionar Ok Um pouco mais Um pouco mais Por favor Oh, God Por que eu não consigo mais? Ok, foi Legal Ah, place Perfeito Deixei ele assim, né? Fica mais bonito Perfeito Então, aqui Controlaria a entrada E a saída de navios aqui, né? Então, já tem isso aqui E aqui é a nossa cidade Coloquei um monte de mercadinhos Tentei dar uma ideia aqui Meus de porto aqui Tá vendo? Aqui é a galera Onde eles descarregam, né? Cargas e tudo mais Aqui é onde eles atracam A gente já tem várias ins aí Vários lugares Pra galera comprar Coisas aí Acho que essa cidade ficou bem bacana Fiz um bom trabalho aqui Eu acho Tá? Ficou bem bacana Ficou legal isso aí Legal Ok Então, agora galera O que acontece? Nós temos, né? As duas regiões de spawn Eu não sei se isso vai ser o suficiente Para aliviar esse local Talvez eu pudesse desativar esse lugar por enquanto Eu posso desativar? Não, né? Não posso desativar Tudo bem Eu vou ficar de olho aqui Para ver se tem mais gente entrando por aqui, galera Eu estou bem curioso Parece que esse cara Ele acabou de logar, certo? Esse cara aqui também Deixa eu ver History É, exatamente Ele acabou de logar Esses caras aqui Então, tem uma galera sim Ainda logando aqui, né? Tem muita gente logando aqui Isso está me causando problema aqui com os kobolds Vocês sabem, né? Os kobolds ali nunca são suficientes Mas agora a gente espalhou um pouquinho das missões Em teoria Era para ter uma galera fazendo missão aqui Vou ficar de olho Vou ficar de olho nada Olha esse cara aqui Ele já está indo lá, certo? Deixa eu ver se ele está na missão de matar os... Não, não está Ele está aqui só por estar, meu Deixa eu ver se tem uma galera aqui com a missão de matar os bichos aqui Esse cara aqui está tentando localizar alguém No caso, não são esses caras Você está com a missão de matar isso aqui? Não, também está com a missão... Cara, que missão... Que missão estranha é essa? Cadê a galera da... Cadê o carinha da missão aqui? Vou ver que missão é essa, galera Ah, está nessa primeira Véi do céu Essa missão aqui é aqui do lado Aqui do lado Porque o cara foi lá de fora What the fuck? Está bom, né? Beleza Mas, pelo menos a gente tem mais um spawn point Essa cidade que aparentemente está bem carregada já, né? Contudo, a quantidade de pessoas nesse servidor aqui deu uma diminuída O que talvez seja um problema I don't know Vamos ver aqui, galera Galera, outra coisa que estava acontecendo É a galera morrendo muito aqui nesses... Nesses alligators aqui, né? Eu vim aqui dar uma olhada agora para ver se isso continua acontecendo Mas aparentemente não Então, aqui 17 players morreram aqui hoje, né? Só que eles conseguiram matar aqui 715 monstros Então, acho que está tranquilo, tá? Acho que essa área aqui ficou um pouquinho mais favorável Eu estou bem triste que a galera não tem feito as missões aqui dos Cobolds Talvez quando a gente criar a área nível 1 para 2 nessa região Uma das missões seja matar alguma coisa aqui Outra missão seja justamente vir aqui nos Cobolds, né? Alguma coisa assim direto, né? Assim, os caras saem daqui Fazem uma missão nível 1 Tem uma cidade nível 2 Só a cidade é nível 2 aqui Eles vêm para cá, certo? Vêm para cá Aqui a gente pode ter uma questzinha bem simples Matar 2, 3 monstros Talvez um monstro elite I don't know E também uma missão aqui para mandar aqui para os Cobolds, né? Da mesma forma que esse cara aqui manda para os Cobolds Por quê? Porque chegando aqui nos Cobolds Eles ficam mais próximos da área nível 1 Nível 3, certo? Aqui eu ainda não vi players entrando aqui dentro Eu quero ver isso depois Esse lugar aqui realmente ficou muito legal, galera Olha só Você é um jogador Você está entrando aqui Olha isso Olha para um lado, olha para o outro Veio os Cobolds e tal Cara, isso aqui me lembra alguns M.M.O.S. que eu joguei Não estou nem zoando Realmente me lembra, tá? Realmente me lembra Essa área aqui ficou muito legal Ficou muito legal E fora que o cara tem que ir lá no meio para enfrentar os chefes Esse cara aqui está exatamente dentro da tenda É muito legal, né? É muito legal Acho que essa área aqui também ficou uma bela área Uma área bem trabalhada aí para a gente Ah... Do mais, galera Do mais Por que que... Meu Deus Agora sim Eu gosto mais dessa câmera aqui Oh, não Whatever Agora já foi Ah... Então Aqui ainda é um problema, né? Repara Praticamente não tem mob Tem muita gente andando para lá e para cá Mas sem mob Podem ficar dando spawn aqui Mas eu acho que... Uh... Olha a galera ainda Olha a galera Olha a galera Olha que legal Deixa eu clicar aqui nessa região Vamos ver É, tem muita gente morrendo aqui, né? 20 pessoas mortas Vamos ver de cá Para a gente ter... Para a gente comparar Aqui a gente tem 26, né? Só que essa área aqui tem muito mais gente Certo? 16.393 Só hoje mataram ali quase 3.000 monstros Ah... Nesse lugar aqui mataram 617 Já tem 20 mortes, né? Ah... Esse lugar aqui está bem complicado Mas pelo menos a galera está achando bem bonito e tudo mais É um lugar bem perigoso também Legal, galera As coisas estão acontecendo aí, né? A galera está conseguindo upar Está achando o lugar bonito Então valeu espalhar toda essa decoração aí Nessa região Isso aqui é bom Isso aqui é uma área grande Uma área de 120 mobs aqui, né? Sempre tem mob para a galera matar Então esse lugar aqui está bem melhor Bem melhor distribuído do que a outra, né? Só que é, né? Só que é Ainda tem muita gente dando login aqui, né, galera? Ainda tem muita gente dando login aqui Então... Fica de olho nisso aqui Deixa eu ver como é que está Tá Então a galera no geral está achando o cenário muito bonito E tem gente que ainda não achou lugar para setar como casa Velho, isso não faz nem sentido Não faz nem sentido Porque aqui tem uma IN Ela não está lotada Aqui tem outra IN Não está lotada Tem um bug aqui Aqui tem outra IN Que também não está lotada Tá vendo? Então assim Dá para colocar a gente aqui A única lotada é essa aqui Isso aqui é uma IN? É, exato A única IN lotada é essa aqui de baixo O restante de tudo tem aí Vou dar save aqui do servidor Salvou, salvou Tranquilo Tá Acho que ficou bem divertida Bem legal essa cidade aqui E vamos até clicar no player Deixa eu ver aqui Vamos seguir esse player aqui um pouquinho, galera Deixa ele indo aí, tá? Segue aí, por favor Perfeito Segue aí Vamos ver o que ele está fazendo E vamos ver aqui nos pensamentos dele A história, tá vendo? Cenário, cenário, tá vendo? O cara realmente gosta do cenário Ele lutou ali um pouco Ele vai socializar agora, é isso? Que level você está? Você está no nível Quase pegando nível 2 Legal, legal, legal Logado Cenário bonito Socializou Cenário muito bonito Cenário muito bonito Enfim Em questão de cenário A galera não pode reclamar, né? Isso aqui ficou bem legal mesmo, galera Dos dois lados, né? Mesmo a galera que está ali Saindo do porto Tem uns NPCs aí Para que eles façam O seu upgrade de skills e tudo mais Tem a galera batendo papo aqui Socializando Acho que fizemos um bom trabalho Nessa cidade, galera Então, realmente o próximo passo É construir uma cidade aqui Eu estou pensando em construir uma cidade Nessa região Essa aqui vai ser a cidade nível 1 A galera dá a spawn aqui E coloca uma área grande de monstros Aqui na frente Porque a gente já aprendeu Que a gente precisa de uma área grande de monstros Talvez coboldos mesmo Essa região aqui parece Com coboldos Ou talvez ursos Talvez... Ah, não, não Vamos ver Aqui eu vou montar Uma outra cidadezinha Cidadezinha nível 2 Que a galera vai sair daqui E vir para cá Só para pegar missões As missões Elas vão direcionar para cá Aqui a gente pode ter Um lugar nível 2 De, sei lá Aligator Eu já tenho aqui, né? Pode ser de aranhas De ursos Ou qualquer coisa desse tipo I don't know A gente vai pensar aqui Um pouquinho Qual o modo Que a gente consegue colocar aqui Uma vez feito isso A gente pode colocar Um outro NPC Que fica aqui Que manda matar um monstro de elite Aqui E que manda aqui Para os coboldos, certo? Acho que isso aqui é o suficiente Para pegar nível 3 E a galera pegando nível 3 Eles já estão na metade Do caminho para vir Para essa região Acho Que é uma boa estratégia, né? O único lugar Que está complicado É esse lugar aqui Nunca tem mob, tá vendo? Nunca tem mob aqui Aí a galera não upa Aí a galera não fica nível 2 Aí é complicado Aí é complicado Deixa eu abrir aqui No overview Vamos ver os níveis Da galera A gente tem 151 players Nível 3 O que é bem interessante A gente precisa de 10 mil subs Tá complicado A gente tem perdido Alguns subs aí De vez em quando, né? Não tá fácil Chegar nesses 10 mil não Tem 2 mil players Nível 2 Interessantíssimo Uma coisa que é bem Interessante de De pensar Deixa eu até ver aqui Como é que tá isso aqui É Meio que ficou nos 730 aqui, né? Isso aqui tá me preocupando um pouco Talvez a gente tenha que investir Um pouquinho mais No advertiser Coisas desse tipo Tem que ficar de olho aí Ou talvez também Começar a clicar nos Nos players pros Ver o que eles estão falando, né? Talvez tem alguma coisa Que tá Que não tá Agradando a galera Por exemplo Esse cara aqui é casual Noob De algum pro aqui Eu não consigo clicar em você Aparentemente é impossível Clicar em você Você é Expert Ele não tem nenhuma demanda Interessante Vamos ver algum outro aqui Esses caras aqui Você Tem um certo conhecimento Não tem nenhuma Demanda Sem demandas Sem demandas É, no geral No geral A galera tá achando O jogo balanceado Que é interessante Deixa eu ver aqui Tem um conhecimento médio Não tem demanda É, esse cara aqui Tem demanda É, expert Sem demanda Interessante, galera Talvez de fato A gente esteja Indo Ah, esse cara aqui Ele é um wizard Ele é médio, né? Vamos ver o que Que os experts Estão falando Melhor Newbie Se eu consigo clicar Seria ótimo Newbie Newbie A quantidade De newbie aqui Não tá escrito Esse cara aqui Tá pedindo pra Buffar o trance Mas ela é newbie Só que no overview Eu acho Que dá pra gente Fazer o seguinte Galera Subscribers Tá vendo? E daí eu clico Um por um Tá vendo? Seria interessante Se a gente tivesse O filtro aqui Pra olhar Quem Os caras Que são experts Mas enfim Então você não Ó Esse cara aqui Tá mandando Nerfar o paladino Ele é um expert Tá vendo? Eu já dei uma nerfadia Nos paladinos É importante lembrar Nerfar o mago Ok O contrário disso Poderia ser simplesmente Buffar os trance Né? Talvez buffar os trance Seja O suficiente Também a demanda É muito pequena Né? No geral Certo? Me parece Que não é todo mundo Que tá achando isso Me parece Que não é todo mundo Que tá achando isso A gente tem que nerfar Alguma coisa Evoluir alguma coisa É Nosso nível do MMO O rating do MMO Aqui deu uma caída Né? É Tá bom Vamos ver aqui O cenário é muito bonito Não encontrei Nenhum lugar Pra colocar como Como casa Tem muita Gente Chata No chat Tá muito crowded E eu continuo morrendo A A felicidade da galera Tá mais ou menos Em 3.7 Então É Rui não tá Né galera Rui não tá Ai ai Mas eu tô feliz Com esse trabalho aqui Acho que ficou legal Mais um lugar A galera pode dar spawn Tanto aqui Quanto do outro lado Esse lugar aqui Querendo ou não Tá próximo do nível 2 Essa área nível 2 Aqui vai começar A ficar lotada Daqui a pouco A gente tem que pensar Nisso também Então a melhor É que a gente divida Pra esse canto Aqui também Nós realmente Precisamos construir ali Tá bom galera Mas o que acontece Galera O que acontece O que acontece Vou colocar nesse Nesse view aqui Ah legal Se bem que esse aqui É mais legal Esse aqui é muito mais legal Olha esse galera Esse aqui é muito bom Certo Assim como é que Tira a tela Enfim Whatever Galera o que acontece É o seguinte Vou encerrar esse episódio Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá sendo bem divertido Jogar MMORPG Tá aí com dois aqui Deu tempo que eu não Brincava um pouquinho Com jogos Tá aí com Então Tô me divertindo bastante Mas eu vou encerrar aqui Se você tem alguma sugestão Deixe aí nos comentários Eu acho que nós fizemos Um belo trabalho aqui Consegui mostrar pra vocês O que a gente fez No episódio anterior A gente fez muita coisa No episódio anterior Talvez eu não tenha mostrado Tudo Mas enfim E é isso Prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Até a próxima Tchau tchau